E aí, gente, eu resolvi fazer outro vídeo sobre a analexia, aquele livro que eu falei aí, porque eu achei muito importante e tem alguns pontos que eu deixei passar em branco, e que eu penso, assim, que não é uma coisa, assim, que tem que passar em branco, tem que ser uma coisa bem frisada. O primeiro ponto que eu até falei, até, assim, um pouquinho sobre isso no outro vídeo, é sobre a relação com os pais. Eu falei e volto a falar, ali no livro, eles falam sobre a terapia, um conjunto, de tentar descentralizar o problema ali, pra ver como um todo o que que tá acontecendo, porque, às vezes, teve um caso clínico ali, que eu li, que o pai tinha depressão, e a mãe estava bem e tal, e a filha se agarrava na mãe, e o pai cada vez ficava com mais depressão. E aquilo ali foi afetando a filha, que desenvolveu a analexia. Então, é um monte de fatores que vai gerando uma resposta, que daí, no caso, é essa doença de analexia, né? E a depressão. Então, a terapia foi ajudando tanto o pai, tanto a filha. Porque não adianta, tem que ter um consenso, ainda mais se é uma criança ou um adolescente, tem que ter um consenso dos pais, que vai ter uma ajuda, um apoio familiar. Porque também, em outros casos, eu li, que os pais não apoiavam, porque viam que a menina comia bem e tal, e isso mais na bulimia, assim, e não viam que ela vomitava depois, não viam um empanturramento que ela fazia, que daí, normalmente, tem até um protocolo ali no livro, que fala que daí a pessoa sabe os momentos que a família não vai perceber, tipo, três da manhã, ataca a geladeira, come tudo, e daí, depois, vai lá e vomita. Então, é um ciclo vestioso que a pessoa se vê ali. E o caso mais importante que eu achei foi uma mãe de 31 anos, mãe de dois filhos. Ela era obesa, sempre foi obesa. E ela participou de um programa de perda de peso, assim, e ela se tornou a exemplar do programa. Só que ela foi viajar com a família e acabou excedendo um pouquinho, engordou, e ela não queria voltar para o programa lá de, né, de gordinhos, acima do peso, porque ela ia perder o posto dela. Então, ela resolveu comer e usar, né, outros métodos. Ela vomitava, e aquilo ali foi deixando ela mal, foi deixando ela mal, mas daí ela continuava, porque ela tinha uma compulsão com bolachinhas, que normalmente são coisas assim, e ela comia demais, comia demais, ia lá e descontava no vômito. E, gente, o vômito, assim, é uma coisa muito perigosa, muito perigosa. Como eu falei ali do laxante no outro vídeo, hoje eu vou falar do vômito, porque além dele corroer toda a tua boca por dentro, vai correr todo o esmalte dos teus dentes, a pessoa vai ver que tu tem algum problema bucal, tanto que muitos dentistas, eles, fazendo a tua avaliação ali, já percebem, hum, que estranho, por que que tá com esse desgaste no dente, assim, ou uma pessoa muito jovem, por que que vai ter um desgaste no esmalte desse jeito, né? E vai corroendo até chegar na dentina, o mau hálito é constante, imagina, né? Vômito fede. E todo o esôfago aqui vai corroendo, vai corroendo, tanto que pode ter o rompimento do esôfago e morrer. Simplesmente, assim, ou pode criar úlceras que evoluem para câncer. Realmente, assim, é uma coisa muito perigosa, que eu não sei como que as pessoas têm coragem de ficar fazendo, assim, direto, achando que não vai dar em nada. Assim como os laxantes, assim como os diuréticos também, porque os diuréticos e os laxantes tiram todo o nosso equilíbrio eletrolítico, é, eletrolítico, do corpo, né, dos nossos eletróitos. Então, já pensou? Pode dar um desequilíbrio ali, e tu pode ter um ataque cardíaco, tu pode ter um infarto, né? Tu pode ter um monte de coisa, convulsão, porque deu um desequilíbrio. A pessoa pensa, ah, isso nunca vai acontecer, é uma coisa muito difícil. Não, não é, é bem fácil de acontecer. Ainda mais num caso que a menina tomava 64 laxantes por dia. Então, pensem, são tudo adolescentes, assim, desesperadas com o corpo. Um outro caso também que me chamou muita atenção foi uma moça de 18 anos que começou a ficar preocupada com o peso, e ela começou a fazer dietas, dietas e não conseguia, e não conseguia, e ela comia, assim, se botasse potes e potes de massa de tomate, ela comia aquilo ali, feito água, que é o empanturramento, que chamam que, na bulimia, eles fazem aquilo, assim, não tem gosto, não tem nada. Eles só querem comer, 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 até não poder mais. E daí, pra se esvaziar, usam o purgar, que é o laxante de raéticos ou vômito. Então, e ela pensou de deixar a faculdade, porque vira tudo um ciclo vicioso, porque, então, a pessoa começa a ficar em casa, fica com depressão, porque se acha gorda, e não consegue sair, e daí continua comendo, comendo, então vira tudo um círculo que não abre, assim, a pessoa não consegue sair daquilo ali. Então, realmente, assim, é uma vida muito triste, pessoas que têm essa doença, e também é uma vida muito solitária, porque se não tem uma ajuda, a pessoa muitas vezes não se ajuda, né? Na compulsão e na bulimia, até que sim, mas na anorexia, quase nunca. E o meio social fica muito difícil, por quê? Porque a pessoa vai lá, ela vai saber que as pessoas vão comer. Então, a pessoa já pensa, ah, vai ter um banheiro pra eu vomitar? Ah, como é que eu vou fingir que eu tô comendo uma anorexica, né? Então, realmente, é bem complicado, assim, ter uma vivência com as pessoas, ter amigos, ter um ciclo social. Imagina que coisa mais triste, né? E eu achei bem interessante também, que em anorexia, as meninas perdem completamente o interesse sexual, e os meninos perdem a capacidade sexual. Isso eu não sabia. E na bulimia, não. Na bulimia, as pessoas ficam mais até promíscuas, assim, tendem a ter uma vida sexualmente ativa bem maior do que na anorexia, que é quase zero, assim. Eu achei isso bem interessante. Dá margem pra outros pensamentos, assim, né? Do porquê disso. Será que é porque na bulimia tudo é compulsório, assim, tem aquela coisa? E na anorexia é muito... Não, não posso isso, não posso aquilo, não tenho vontade disso. Porque, realmente, na anorexia, a pessoa não tem força também, né? Pra nada. Então, os hormônios também ficam completamente desregulados. Tem a menorréia, que é a ausência de menstruação. E tudo é bem complicado, assim. Na bulimia também tem. E já começa a ter sintomas, assim. Começa a menstruação a ser desregulada. É realmente umas coisas, assim, bem tristes que as pessoas não levam tanto a sério. Espero que me escutem. Tchau.